Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Olhos da Justiça. Aqui nós combatemos com credibilidade essas ações de estelionato, lavagem de capitais e formação de quadrilha. Junte-se a nós no combate ao crime. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Olhos da Justiça. Primeiramente pessoal, quero aqui ratificar o Maia Rata do vídeo anterior aí. A palavra correta é jocoso e não jacosa. Outra coisa também que o nome do canal que o Dr. Breno Grubber Pereira ingressou aí com a ação para estar excluindo nossos vídeos é Era de Aquarídio. Então desde já eu quero agradecer a você pela compreensão ratificando aí essas palavras aí e o nome do canal. Pois aqui como sendo um canal sério e realizado aí por nós aí trazemos para você os fatos que realmente estão aí a cada dia que passa envolvido nessas operações. Só uma pergunta que eu faço agora é para o excelentíssimo senhor doutor advogado né é doutor Breno Grubber Pereira compulsando aí os autos aí e vendo o que o doutor Breno Grubber Pereira fala a respeito do cliente né, que ele exalta tanto que é o Ranieri Cruz Barbosa eu acho que o doutor Breno Grubber Pereira advogado dessas operações e não deve atuar na área criminal não, não deve saber ou não deve ter estudado a área criminal pois com todas as escusas doutor Breno Grubber Pereira vossa excelência vem de forma errônea dizendo que o seu cliente logicamente né que o advogado é tenta aí passar uma boa impressão do seu cliente para que todos acham devem achar que era uma pessoa ilibada uma pessoa culta zelosa ilibada pessoal uma pessoa sem mancha no histórico criminal mas eu vou perguntar o doutor Breno Grubber Pereira a respeito do estatuto de desarmamento que foi da lei 10.826 de 2003 doutor Breno Grubber Pereira nos informe aí a posse regular de arma de fogo permitido artigo 12 possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo acessório ou munição de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regular no interior de sua residência ou dependência desta ou ainda no seu local de trabalho desde que seja o titular ou responsável legal estabelecimento ou empresa a pena de detenção para este crime ou seja esse ato ilícito é de 1 a 3 anos de reclusão e multa já no porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em seu artigo 14 diz o seguinte discorre que portar deter adquirir fornecer receber terem depósito transportar ceder ainda que gratuitamente emprestar remeter empregar manter sobre guarda ou ocultar armas de fogo acessório ou munição de uso permitido sem autorização em desacordo com a determinação legal ou regulamentar a pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa já o parágrafo único o crime previsto neste artigo é inefenhaçável salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente agora doutor vejamos na prolação da sentença né que vossa excelência diz reiteradamente aí para os que compra ações aí desse doutor doutor não né doutor é vossa excelência que fala do do é Ranieri Cruz Barbosa uma ação penal de um procedimento mas vejamos na prolação da sentença que vossa excelência está também né advogando para o seu cliente que vossa excelência diz e o seu cliente tem uma reputação ilibada que ninguém é para fazer é nenhuma denunciação caluniosa mas agora nós sabemos porque doutor Breno Grupo Pereira vossa excelência está meio receoso de outras pessoas procurarem as varas criminais né e ou seja também o ministério público autoridade policial competente para estar falando do seu cliente Ranieri Barbosa Cruz mas vamos lá temos outro processo aqui nos autos os vários processos vamos falar só de alguns deles que vossa excelência está também falando que vossa excelência também fala a respeito de Osório José Lopes Júnior inclusive fala que para todos os gestores e paymaster está aí ingressando com a ação para estar retirando os vídeos do ar sendo que vossa excelência não logrou êxito até o presente momento e nem fala mais no canal de vossa excelência a respeito do Ranieri Barbosa Cruz esse é o cliente mas vamos no processo pessoal pesquise nesse processo que é 00 00 84 barra 93 ponto de 2017 ponto 8 ponto 05 ponto 0194 pois é pessoal esse aí é de 2017 hein estamos em 2024 ou seja sete anos né 2017 sete anos aí que o doutor Breno Grube Pereira vem agora falar que o Ranieri Barbosa Cruz é uma pessoa ilibada sem mancha sem qualquer vínculo né com um ato que desabone a conduta dele mas vejamos na prolação desta sentença órgão julgador vara criminal de pilão arcanjo autoridade ministério público advogados do réu Ranieri Barbosa Cruz e outros aí tem o doutor Ronaldo Ribeiro né que é o advogado civilmente como Ronaldo Ribeiro do Vale ou AB aí da Bahia né e na decisão da prolação dessa sentença está dizendo o seguinte não estendo configurado nos autos nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Cródigo de Processo Penal deixe de absorver sumariamente os réus João Alves da Silva Mayilton Barbosa Cruz quem será que é esse Mayilton Barbosa Cruz né irmão do Ranieri Barbosa né se você não sabe agora você fica sabendo Ranieri Barbosa Cruz e Mayilton Barbosa Cruz Robes Neres de Souza e Ranieri Barbosa Cruz novamente nesse ponto rechaço de logo as preliminares de atipicidade da conduta dos réus e a ausência de justa causa para o exercício da ação alegou a defesa dos réus em síntese que as condutas dos denunciados é legal pois agiram em conformidade com os preceitos de regulamento e ordenamento jurídico brasileiro logo ficam evidenciada a atipicidade da conduta e a ausência de justa causa contudo não merece prosperar a alegação da defesa de ausência de justa causa para o exercício da ação penal pois nesse momento de cognação sumária observa que existe prova da materialidade do crime imputando-se aos réus o alto de prisão e fraglante delito ID número 1145 70903 na página 11 na qual constam armas de fogo e munições bem como que os depoimentos constantes nos autos são aptos para apresentar indícios suficientes de o que os denunciados seriam seus autores se não vejamos veja-se segundo consta dos autos do incluso inquérito policial o denunciado João Alves da Silva possuía no interior de sua residência uma arma de fogo do tipo revólver calibre 38 marca Taurus cabo de madeira uma espingarda de fabricação artesanal calibre 28 e uma espingarda calibre 32 marca 8 além de quatro cartuchos calibres 38 sendo exibidas na Depol Depol pessoal que é delegacia de polícia civil que vocês às vezes não conhecem estão falando aí num termo juridiquês né que é o que o magistrado aqui fala mas aí pessoal nós estamos falando para você simplesmente para quem que é que vocês estão mandando dinheiro para quem que o doutor Breno Gru Pereira está falando que é uma pessoa ilibada uma pessoa sem mancha agora te faço uma pergunta quais pessoas podem andar armado de acordo com a lei é polícia ou B né que eu não vou terminar de falar mas você sabe aí o que que significa o denunciado Robsneres de Souza por sua vez possui em sua residência uma arma de fogo do tipo espingarda calibre 28 e uma espingarda calibre 32 marca 8 além 19 cartuchos calibre 28 e 7 calibres 32 também exibidas na Depol de igual forma o denunciado Ranieri Barbosa Cruz e Mayilton Barbosa Cruz olha só pessoal para vocês verem quando nós falamos aqui temos prova vou deixar aí fixado nos comentários aí para você ver que nós não estamos mentindo porque isso aí é um processo da Bahia né doutor Breno está nesses autos aí tanto também que está nos autos aí defendendo Osório e dentre outras pessoas que daqui a pouco eu vou falar para vocês mas vamos lá na prolação dessa sentença de igual forma os denunciados Ranieri Barbosa Cruz e Malton Barbosa Cruz possuíam na mesma residência uma arma de fogo do tipo espingarda calibre 12 marca CBC e uma espingarda calibre 32 com a numeração suprimida além de sete cartuches calibre 12 pessoal agora uma pessoa do bem uma pessoa aí que o doutor Breno Grubi Pereira tanto fala aí que é uma pessoa ilibada uma pessoa sem mancha no seu histórico criminal também vista que esses autos aqui é de 2017 aí pessoal temos mais altos aí que compromete esse Ranieri Barbosa Cruz olha só usar uma numeração suprimida numeração suprimida muitas pessoas aí não sabem mas é a descaracterização da arma né então o que que acontece nós estamos aqui falando no mérito da questão né mas sim nos atos que o Ranieri Barbosa Cruz mas seu irmão Malton Barbosa Cruz cometeu aí esse crime aí né porque está respondendo e vamos adiante do exposto presente a materialidade deletiva e não havendo dúvidas quanto a autoria do crime é de concluir-se que a conduta dos indiciados João Alves da Silva e Robes Neres de Souza subime-se a figura típica descrita no artigo 12 da lei 10.826 de 2003 estando pois em cursos as reprimendas ali pronunciadas além da conduta dos indiciados Ranieri Barbosa Cruz e Malton Barbosa Cruz previsto no artigo 16 parágrafo único e quarto da lei 10.826 de 2003 aí de número 11.045 70 932 ademais a prolação de sentença de absorção sumária com fundamento no artigo 397 terceiro do código de processo penal deve estar baseada em provas que evidenciem sem sombra de dúvida que o fato narrado evidentemente não concluiu crime e não constituiu o mesmo este caso dos autos pois ao menos neste momento de cognição sumária os fatos narrados na denúncia e imputados aos réus aparentemente se submerem aos tipos penais de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo com sinal de identificação suprimido motivo pelo qual em tese são típicos pois é pessoal como eu falei no começo do vídeo do do vídeo aí o porte legal e a posse legal de arma de fogo está é um crime desde 2003 é que o doutor Breno Grubo Pereira que está defendendo aí o seu cliente não fala isso para as pessoas porque quando ele falou que ninguém é para mandar nenhum vídeo para ele porque irá perder as bênçãos ele não vai ver os vídeos mais mas eu sei que vossa excelência vê os vídeos doutor Breno vossa excelência é com todas as escusas aí é sei que é meio como se diz assim uma palavra mais fácil para muitos entenderem curioso né para saber o que o canal olhos da justiça do Denis Pimentis está falando do senhor e o canal desmascara mentira do não precisa de ninguém levar para o senhor não o senhor está acompanhando aí com certeza quando cai um vídeo a notificação o senhor é o primeiro a colocar lá para ver portanto o caso dos autos requer o regulamento e procedimento do feito para que os argumentos da defesa e que as armas apreendidas não se encontravam na posse dos acusados e fora de seu alcance sejam analisados quando fim dada a instrução processual e produzida todas as provas por se desvelar o momento mais adequado ao exercício do pleno do contraditório e da ampla defesa pois é doutor Breno Breno Grub Pereira excelentíssimo senhor doutor né que vossa excelência tanto gosta como nós falamos aí todo magistrado quando vai protalar uma sentença aí fazer a protalação da sentença o mesmo de forma imparcial né ele faz a prolação da sentença aí baseada nos autos né tanto que mais no adequado ele fala do exercício pleno do contraditório e ampla defesa ou seja fundamentando a sua decisão e por outro lado determino que seja designada audiência de instrução e julgamento a ser realizada especialmente por videoconferência nos moldes do artigo 185 parágrafo segundo né do código processo penal considerando que o promotor atuante nesta comarca é substituto e a audiência virtual facilita a prática do ato sem causar qualquer tipo de prejuízo já na forma também do artigo 400 do código de processo penal intime-se pessoalmente para participar da audiência por meio de videoconferência os acusados intime-se o ministério público e a defesa bem como as testemunhas arroladas nos autos certifique-se que as testemunhas sobre a possibilidade de comparecerem presencialmente ao fórum desta comarca para participar da audiência caso não haja meios de acessar a sala virtual de audiência nesta ocasião serão ouvidas virtualmente por meio do aparato tecnológico preparado em sala de audiência desta unidade judicial atribui-o ao presente ato judicial força de mandato ofício e carta precatória no mais publique-se intime-se cumpre-se pilão arcabo Bahia datado e assinado eletronicamente doutor Frank Daniel Ferreira Nery juiz de direito substituto e no mais também o doutor Breno Grube Pereira vamos mais além aqui ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios aí tem Eleusa Siqueira da Silva tem mais pessoas aí Tribunal de Justiça de Brasília aí vamos ver criminal direito penal 287 crimes contra o patrimônio estelionato outro estelionato também aonde quando nós falamos para todo o pessoal aqui do canal que o Ranieri Barbosa né Eleusa Siqueira dentre outros que eu vou citar aqui e que vossa excelência advogados deles estão cometendo o crime né contra o patrimônio e o crime de estelionato não sou eu que estou falando Ministério Público do Distrito Federal de Brasília e está aí falando todas as informações publicadas e as movimentações aí vamos ver aqui o doutor Breno Grug Pereira nobre patrono né que vossa excelência acha que eu falo para vossa excelência de forma aí de estar falando mal prejudicando a imagem de vossa excelência não nós estamos aqui falando simplesmente a verdade vamos ver os envolvidos aqui nessa ação doutor Breno Grub Pereira Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios esse é o autor polo ativo Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios novamente Sétima Vara Criminal de Brasília Praça Municipal Lote 1 Bloco B Bloco B 5 Andar Ala C Sala 524 na Zona Cívico Administrativo Brasília Distrito Federal o atendimento é de segunda a sexta-feira das 12 às 19 horas esse processo já é o processo de número esse aqui já é outro processo 0 700 933 barra 54 2023 2023 .8 .07 .1000 de ré pois é doutor Breno Grupo Pereira já o seu cliente que foi aí o Ranieri Barbosa Cruz né tantos outros aí que vossa excelência fala 2017 foi aí imputado um crime de porte legal de arma de fogo com uso permitido com numeração suprimida agora vossa excelência fala aí nos vídeos que o doutor Ranieri o doutor agora não sei doutor de que né fala aí que ele tem uma reputação ilibada né ou seja sem mancha não tem ficha criminal não responde nenhum processo pessoal mas não precisa acreditar no que nós estamos falando aqui no canal não uma pesquisa no google aí coloca aí Ranieri Barbosa Cruz sentença e vocês irão ver aí todos os processos desse Ranieri tem muitos aí inclusive alguns processos aí que está no tribunal de justiça no distrito federal que eles pediram aí para que fosse tornado esse processo sigiloso né para que ninguém poderá falar só que o que eu falo para você é o seguinte todos nós temos que ter conhecimento dos acusados né ou dos suspeitos de acordo com a primazia aí para identificação de outros crimes que possa estar cometendo mas vamos lá a ação classe penal procedimento ordinário 283 autor é o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios de Brasília olha só os reais pessoal Alair Sirico da Silva Ana Maria Félix das Dores Anselmo Ramos dos Santos Carlos Roberto Vilela Cíntia Raiane da Cruz Nascimento Schellery Gleidson Azevedo de Paula Juliano Ferreira da Cunha Costa Leonardo Freitas Barbosa Paulo Roberto Salomão Osório José Lopes Júnior e por último Ranieri Barbosa Cruz que é aí o o eminente aí né como diz aí o o nobre advogado vossa excelência aí Breno Grupo Pereira que é o seu cliente que é de uma reputação ilibada né mas vamos lá na decisão também dessa prolação aí visto e etc cuida-se de ação penal ou desculpa aí pessoal todas as excusas para o doutor Breno Grupo Pereira né em relação a um Alair Serico da Silva dois Ana Maria Félix das Flores das Dores três Anselmo Ramos dos Santos quatro Cíntia Raiane da Cruz Nascimento Schellery cinco Gleidson Azevedo de Paula seis Juliano Ferreira da Cunha Costa sete Leonardo Freitas Barbosa oito Paulo Roberto Salomão nove Osório José Lopes Júnior e dez Ranieri Barbosa é Cruz consta nos autos as respostas da acusação de um Anselmo Ramos dos Santos dois Ana Maria Félix das Dores três Alair Serico da Silva quatro Osório José Lopes Júnior cinco Gleidson Azevedo de Paula seis Ranieri Barbosa e Leonardo Barbosa ID cento e oitenta e oito setenta e dois quarenta e oito cinquenta e seis né doutor Breno Grub Pereira vossa excelência Juliano Ferreira da Cunha Paulo Roberto Salomão O réu Carlos Roberto Vilela faleceu e foi extinta a punibilidade conforme a sentença do ID cento e oitenta e cinco quinhentos e oitenta e seis cinquinhentos e setenta e quatro Desta arte todos os réus apresentaram resposta à acusação foram apresentados diversas preliminares e ainda diversos documentos pelos réus em suas respostas ao Ministério Público para manifestar sobre as respostas à acusação e respectivos prazos e de documento no prazo de dez dias a intimou-se o Ministério Público no dia seis de junho de dois mil e vinte quatro né às dezesseis horas e vinte e dois minutos e oito segundos pelo Fernando Brandini Barbagalo juiz de direito aí após também veio a ação penal do procedimento ordinário dos mesmos réus com o autor Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios aí de novo o nome dos réus Alair Serigo da Silva Ana Maria Félix das Dores Anselmo Ramos dos Santos Carlos Roberto Vilela Cintia Ryan da Cruz da Cimento Scherri Gleidson Azevedo de Paula Juliano Ferreira da Cunha Costa Leonardo Freitas Barbosa Paulo Roberto Salomão Osório José Lopes Júnior e Ranieri Barbosa da Cruz ao despacho teve um meredíssimo juiz vistos e etc diante da manifestação do ID 201-489-107 e observança contraditória vista ao Ministério Público para informar se ratifica integralmente a sua manifestação de ID 206-16-410 pois é doutor dia 5 de julho agora de 2024 né diante da manifestação o Ministério Público ele informa que ratifica integralmente a sua manifestação no ID pedindo pedindo o que a condenação de vossos clientes aí né no dia 5 de julho de 2024 doutor juiz Fernando Brandini Barbagalo deu aí mostrando que o que o Ministério Público diz agora vamos mais adiante vistos e etc trata-se de petição apresentada pela defesa técnica agora quem é a defesa técnica pessoal de Ranieri Barbosa Cruz e Leonardo Freitas Cruz Barbosa né é isso Leonardo é filho do Ranieri Barbosa né trata-se da petição apresentada pela defesa técnica de Ranieri Barbosa Cruz e Leonardo Freitas Barbosa ID 186 452 195 em que solicita que a deflagração do prazo para apresentação da resposta à acusação de início após a comprovação da citação de todos os réus é doutor vossa excelência doutor Breno Grubi Pereira eu não sei não mas vossa excelência não está de acordo aí com essas ações criminais não né vossa excelência atua mesmo na área criminal e mais afirma que entendemos que em caso de com pluralidade de sujeitos do polo passivo de um processo penal o prazo estabelecido pelo diploma processual deve ser interpretado em sintonia com o princípio da isonomia e paridade de armas na defesa o que se aplica não apenas aos relacionamentos entre acusados e acusadores mas também e sobretudo entre os próprios acusados cujos interesses podem ser conflitantes no processo sancineador sendo que a não concessão deve desse pedido violará o previsto no artigo 5º L da Constituição Federal bem como assim no artigo 8º parágrafo 2º do decreto da lei 678 de 92 instrumento responsável pela introdução na ordem e no ordenamento jurídico do pacto de São José da Costa Rica e solicita a aplicação do artigo 231 parágrafo 1º do Código Processo Civil ao caso em tela em estado a se manifestar o representante do Ministério Público apresentou peça no ID 186 76 46 21 pugnando pelo indeferimento do pleito sob o argumento de que somente o contexto de ausência de forma específica atrai a aplicação subdesiária do Código Processo Civil ao processo penal noutras palavras a aplicabilidade das normas processuais civis no âmbito criminal somente tem espaço quando existente lacuna ou omissão absoluta o que não se apresenta nos autos visto que a norma constante no Código Processo Penal esgota a possibilidade de prazo para apresentação da resposta à acusação e bem como não se apresenta prejuízo às defesas na apresentação de resposta à acusação quanto do término do prazo para cada réu juntar a defesa preliminar decido conforme entendimento sufragrado pelo Supremo Tribunal Federal em que ínimos de contagem de prazo processual o Código de Processo Penal possui sistemática própria e não pode ser suplementado pelo Código de Processo Civil no mesmo sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça nos termos da jurisprudência desta Corte é inaplicável a regra prevista no artigo 191 do Código Processo Civil barra 76 e atual artigo 229 do Código Processo Civil 2015 que determina a aplicação do prazo em dobro para o litio de sortes com procuradores distintos desde que pertencentes a escritórios de advocacia diversos no âmbito do processo penal HC 351 763 Aperação e o ministro Reinaldo Soares da Fonseca 5ª turma Diário de Justiça Eletrônico 1º de 6 de 2016 No arresto o ministro Joia Olan Bicnorc 5ª Cúrmula Diário de Justiça 27 de 6 de 2022 Destarte prudente ainda recordar o teor da Suma 710 Superior Tribunal Federal No processo penal contam-se os prazos da data da intimação e não da juntada dos autos do mandato ou da carta precatória ou ordem O que é isso hein Dr. Breno Grupo Pereira Será que o magistrado aqui está querendo que Vossa Excelência recorda a Suma 710 do Supremo Tribunal Federal Quando nós falamos para Vossa Excelência ficar mais atualizado na legislação no Código Penal brasileiro no Código Processo Civil não é por maldade não não é de forma jocoso que nós falamos para Vossa Excelência não né nós falamos por quê porque toda vez que Vossa Excelência ingressa com uma ação no Superior Tribunal de Justiça ou no Tribunal a qual os ministros juízes desembargadores da tipo aquele choque assim ó volto para os bancos aí da da Faculdade de Direito para ler mais um pouquinho porque ó destarte prudente ainda é recordar o teor da súmula 710 do Superior Tribunal de Justiça ou seja Superior Tribunal Federal né no processo penal conta-se os prazos da data da intimação e não da juntada dos autos do mandato ou da carta precatória ou de ordem observe que o processo é totalmente digitalizado e desnecessária concessão de prazo em dobro observa ainda que os prazos processuais penais contam-se conforme a intimação e citação processual pelo contrário o legislador é claro em seu texto constante no artigo 396 do Código Processo Penal ao afirmar que nos procedimentos ordinário e sumário oferecida denúncia ou queixa o juiz se não rejeitar liminarmente recebê-la ordenará a citação do acusado para responder a acusação por escrito no prazo de 10 dias não há de considerar ainda que a presente processo um dos erros em que conta-se preso e a concessão de prazo distinto poder acarretar dilatação na apresentação e análise das peças processuais novamente em doutor ante o exposto em defiro o pedido doutor eu faço uma pergunta para vossa excelência vossa excelência não está já cansado de provocar o ministério público o magistrado e ter todos os vossos pedidos indeferidos não nós sabemos aí que todos os erros tem sim o direito da ampla defesa do contraditório aí né mas todos os processos que vossa excelência ingressa nessas ações aí é indeferido pelo magistrado tanto por desembargadores por ministro pelos magistrados a qual né ou seja mas está de primeiro grau eu acho que está meio difícil vossa excelência aí provar que o seu cliente aí Ranieri Barbosa Cruz é inocente de alguma coisa aí né não obstante concedo novo prazo para apresentação de resposta à acusação de seus assistidos a partir da presente data prossiga-se conforme as ordens precedentes intime-se public-se Brasília Fernando Brandini Barbagalo juiz de direito pois é doutor o que eu fico pensando e o que nós estamos aqui é todas as vezes ratificando né a respeito dessas operações criminosas operações fraudulentas isso aí não somos nós que estamos falando né mas sim é uma luta que diuturnamente estamos prestando aí pra comunidade pra ver verdadeiramente quem é seu cliente quando nós falamos aqui o nome desse pessoal aí ou vítimas o que nós fazemos ratificando novamente que nós estamos amparados com fundamento nos termos da lei 13.866 de 2019 e autoreza a divulgação da imagem e qualificação do suspeito em razão da primazia do interesse público e para que outras vítimas possam identificar o suspeito em redes sociais redes de televisão jornais e outros meios de comunicação temos aí temos aí também então o Marlon Salomão que é irmão do Paulo Roberto Salomão e continua ainda desafiando as autoridades policiais e judiciais sendo que o mesmo foi proibido de falar dessas operações nas redes sociais fraudulentas e eu mesmo continuo aí no canal do Youtube praticando esses atos de disseminação desses atos ilegais enganando e induzindo as pessoas a oer com falsas explanações de que os valores irão sair em breve recrutando ainda mais pessoas desavisadas para esses atos ilegais também nós falamos aí do código penal que descreve a conduta criminosa sendo o ato de não acatar a ordem legal de um funcionário público exemplo o juiz intimou a testemunha de por e ela não comparece a pena prevista é de 15 dias a 6 meses de detenção e multa o objetivo da norma é garantir o cumprimento das ordens emanadas do funcionário público no cumprimento de suas funções já que todos aí como Marlon Salomão né e temos outros canais aí que estão aí com totalmente a desobediência de acordo com o artigo 330 que é desobedecer a ordem legal de funcionário público pena de detenção de 15 dias a 6 meses e multa a conduta criminosa em redes sociais refere-se a atividades ilegais realizadas por meio dessas plataformas digitais isso pode incluir também o cyberbullying a disseminação de informações falsas e essas operações o assédio divulgação não autorizada de informações pessoais dentre outros essas ações podem resultar em consequências legais com processos judiciais e até mesmo penas de prisão dependendo da gravidade do delito aí quando nós falamos aqui que tem muitas pessoas que estão aí desafiando a autoridade como esse Marlon Salomão também tem aí o Luiz Aurélio que fica aí falando inclusive tinha muito tempo e não passava fazia vídeo aí mas agora foi essa semana mesmo ele soltou mais uma das suas das suas falácias aí que nós sabemos que não existe não pessoal quando nós falamos para você não acreditar nesse doutor Breno Grupo Pereira advogado dessas operações como eu falo para vocês o seguinte e tem muitas pessoas que falam o Osório José Lopes Júnior vai me honrar agora vai honrar com o que o que que Osório José Lopes Júnior vai te honrar sendo que ele mesmo falou que não é tem nenhuma previsão de pagamento para ninguém né e estamos e temos aí também que tem ó como já dito anteriormente Admar de Almeida Adelmo de Santana Ailton Alair Sirico Alencar Alex Ana Félix Anderson Flores a Branquinha que é a gestora Bispo Johnny Breno Grupo Pereira que é advogado das operações Beatriz Abdala de Orle né Carla Barros de gestora Carlos Batista Carlos Feijó que é da operação Nitra Carlos Vilela que foi já extinta a punibilidade pelo fato dele já estar falecido Delcásio que se diz Paymaster Celso da operação Almetal Cida Maria do Distrito Federal Cláudia Arruda Cleide de Brasília Cris Paris né que diz que é Paymaster Cristian Lacerta Dalva David Miranda Jolanda Vaz Doutor Fagundes Doutor Jefferson Doutor Rodrigues Doutores em que pessoal? Eleusa Elisângela Elpídio Nunes de Carvalho Emerson Emerson Rigote Emerson Rosa Ergon Abraham Esposa de Gladys da Operações Mídias Felipe Padia Projeto Mundo Melhor Fernando Sampaio Tem também Ferrari Corretor Paymaster Flávia Campache Flávio Operação Israel Fontes Corretor e Paymaster Francisca Nóbrega de Oliveira General Santos Gedeão Ferreira Gislaine Gleitson que se intitula Agente Internacional do FMI né que por esses dias agora com certeza terá que provar que é agente internacional do FMI tem o Guilherme Lessa tem o Humberto Slade Idália Iron Glaucio Fontoura tem o Jabá Jax Aldimar Jaime Operação Paraná Jaime Alves Operação Reta Final Jair Kidd Se diz Paymaster João Operação Golden Bless Joelson de Carvalho Paymaster José Messias Paymaster José Messias do Mato Grosso Paymaster José Pereira Belen Capelão Paymaster Jota Vitorino Juliano Gestor Operação Londres Júlio Monteiro Júnior Júnior Monteiro e Júlio Monteiro Júnior Legrasi Kleber Levino de Vargas Lindamar Lindomar Lívia Lúcia Matedi Luciano Costa Lúcio Johnny Luiz Aurélio da Silva Luiz Queiroz Márcia Gratão Márcia Operação Frankfurt Márcia Regina Gestora G13 Marcos Rezende Operação Nova York Maria do Carmo Paymaster Maria Paymaster Marlo Antônio Salomão Que é o irmão de Paulo Roberto Salomão Marlúcia Pereira Lopes Gestora Matilde Matos Vô das Águias Marelise Corretor Paymaster Niltinho G13 Miguel G13 Nádila Esmaide Gestora Paymaster Niselma Olodoaldo Operação Previ Operação Carbono Operação Emirados Árabes Operação Franca Associado Operação G4 Financial Operação Luxemburgo Osório José Lopes Júnior E esse aí todos nós sabemos quem é né pessoal não precisa mais de explicação Patrícia da Operação Pro África Patrícia Prestes Paymaster Paulo Afonso Corretor e Paymaster Paulo Capelão Golden Brother Paulinho Machado Paulo Lima Operação Salvação da Lavoura Paulo Reinaldo Jaru Corretor Paulo Roberto Salomão Paulo de Santa Catarina Teró da Operação Sap já falecido Pastor 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 Carlos Batista Pastor Jaime Pastor Luiz Gustavo Pastora Salete Pastora Ruth Raimundo Raimundo das Panela Raquel Reis Regina Seres Renato de Brasília Rogério Operação Soja Ronaer Corredor e Paymaster Sade Vieira Gestor Salete Gestora e Pastora Sandro Aurélio Paymaster Sebastião do Mato Grosso Corretor e Paymaster Sérgio Diniz Paymaster Sérgio Inácio Corretor e Paymaster Silvia Nones Silvio Corretor e Paymaster Silvio Smith Talita Tiago Bento Valdecir Ferreira de Andrade Zé Roberto Segala Zoraide Agora eu pergunto para vocês Todo esse pessoal aí se fala que é gestores e Paymaster Lembrando que mais uma vez que esse nome Paymaster ele só está aí Paymaster e gestores eles são intitulados por eles mesmos porque esse nome não existe nessas operações Eu pergunto para vocês se você lembrou de mais algum me avise aí nos comentários para tomar as devidas providências cabíveis para estar encaminhadas as autoridades competentes para o devido processo legal da onde nós falamos aqui o pessoal a respeito desse doutor Breno Grupo Pereira que o mesmo está cometendo este crime né eu não sei se ele sabe quando ele fala a respeito do crime da competência do estelionato e crime cidernético que foi alterado né 27 de maio de 2021 foi sancionada a lei 14.155 que dentre outras alterações modificou a competência para apuração dos crimes de estelionato do artigo 171 do código penal ao prever o novel do parágrafo 4º ao artigo 70 do código processo penal a redação do novo dispositivo legal instituiu que os crimes previstos no artigo 171 do código penal quando praticado mediante depósito mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores a competência será definida no local do domicílio da vítima em caso de pluralidade de vítimas a competência firmar-se pela prevenção o que mais dizemos aí para o doutor Breno Grupo Pereira que o mesmo está aí simplesmente fala para todo mundo que o doutor doutor como ele diz né que é o senhor Ranieri Barbosa Cruz que não tem nenhuma mancha não tem nada que ele é uma pessoa é de de postura ilibada mas não é o que nós estamos vendo aí não o doutor Breno Grupo Pereira excelência e eu fico aí falando para que as vítimas não procurem aí né para que não seja no caso aumentado as penas aí de vossos clientes mas conforme já visto aí vou falar novamente para a vossa senhoria doutor Breno Grupo Pereira conforme já visto anteriormente o crime previsto no artigo 171 parágrafo segundo a do Código Penal prevê a possibilidade de pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa nessa perspectiva o tipo de regime pode ser semiaberto ou fechado variando de acordo com a pena aplicada a progressão do regime prevista no artigo 33 parágrafo segundo o Código Penal contribui para a ineficiência do objetivo legislativo de punir o agente criminoso criminoso haja vista que principalmente quando o réu é primário basta cumprir um sexto da pena para progredir de regime ou seja apenas 16% da pena em que foi condenado na hipótese de condenado a 4 anos que é o caso que atende os requisitos poderia o réu progredir para o regime semiaberto resumindo bastaria ficar apenas 6 meses na prisão esse fato faz com que o réu entenda que mesmo que cometa um crime que prejudicou outra pessoa a ascensão será muito branda ao ponto de valer a pena para ele afinal se for condenado a 4 anos e cumprir um sexto da pena e progredir o regime qual seria a mensagem que o Estado brasileiro passaria vale lembrar que um dos maiores objetivos do sistema prisional brasileiro é a ressolicização de qualquer pessoa que cometer um crime e sofrer a sanção penal mas adiante do cenário sopracitado observa-se que a legislação brasileira falha nesse ponto já o Conselho Nacional de Justiça apontou que a taxa de reincidência criminal é de 42% esse fato mostra a fragilidade legislativa e prisional em que o Brasil se encontra e quando se considera o índice de resolução de crimes esses dados se tornam mais preocupantes ainda por isso tem a necessidade de haver alterações legislativas para modificar a progressão de regime e ao tempo de aumentar a pena do crime de estelionato virtual com o objetivo de combater o aumento dos casos que vem ocorrendo no Brasil e em toda a federação a forma mais preventiva na legislativa também falha no aspecto pois a intenção é causar receio na população para que a mesma não venha cometer qualquer ato ilícito como por exemplo ao dirigir embriagado o estado pune com multas e as mais vezes detenção para impedir que esse crime aconteça novamente a partir do momento em que a população não teme as sanções a tendência é que esse ato seja cometido mais vezes o mesmo se aplica ao estelionato virtual o que é o caso de Osório José Lopes Júnior dentre outras pessoas como esse Ranieri Barbosa Cruz e tantos outros que eu supracitei e para que isso aconteça é necessário em ação em conjunto do estado com o congresso nacional alterando o artigo 171 parágrafo 2º do código penal aumentando a pena base para que esse crime cause receio à população em geral justamente por conta das sanções que podem ser aplicadas além de modificar o sistema de progressão de regime também a beneficiar o sentido a partir desse ponto o poder executivo deve divulgar essas mudanças legislativas na TV aberta pois assim um maior número de pessoas iria ter conhecimento sobre as sanções aplicáveis na iminência da iminência de crime ou a esfata redução do número de crimes por estelionato virtual iria diminuir drasticamente agora pessoal vou falar para você que nas considerações finais é o seguinte o combate ao crime cibernético no Brasil teve seu início de forma tardia pelo fato que teve a constituição de sua primeira lei com a finalidade de tutelar os direitos patrimoniais e de imagem no meio eletrônico somente em 2012 ao que se refere ao estelionato virtual foi estabelecido através da lei número 14.155 de 2021 inserindo-os os parágrafos segundo a parágrafo segundo b e parágrafo terceiro no artigo 7.1 do código penal com os mesmos requisitos e características do estelionato convencional com as diferenças formas que é utilizado no crime em questão se trata da utilização de meios eletrônicos para a ocorrência do ato ilícito pois é pessoal onde o doutor Breno Grupo Pereira diz que quando a pessoa usa de forma virtual computadores ou seja tablets celulares não comete o crime do artigo 171 que é o estelionato mas e a modificação do estelionato virtual que foi alterado através da lei número 14.155 de 2021 que inseriu os parágrafos segundo a parágrafo segundo b e terceiro do artigo 7.1 do código penal utilizando de meios eletrônicos para a ocorrência do delito o que é que o doutor Breno Grupo Pereira tem a nos dizer aí diante desse cenário é o principal do delito e a fraude eletrônica e o estelionato virtual utilizante da fragilidade emocional ocasionado pela pandemia daqueles idos tirando em proveito próprio perante o exposto da forma-se da necessidade de autoração do Estado para combater os crimes cibernetos com alterações legislativas do código penal aumentando as penas do crime de estelionato virtual para que o objetivo da ressocialização possa ser alcançado bem como as mudanças do sistema de progressão então pessoal diante desta forma o Estado irá conseguir alcançar o seu objetivo preventivo ao que se refere aos crimes virtuais e com as mudanças do poder judiciário poderá aplicar as sanções penais de forma mais severa e efetivada diante da crise econômica se torna essencial proteção patrimonial da população pelo fato de que hoje o salário mínimo não consegue arcar com as despesas básicas prejudicando assim diretamente o sustento da família brasileira mas isso aí pessoal o doutor Breno Grupo Pereira não está nem aí com a com a saúde financeira da população brasileira né ou seja alimentação moradia remédios né então pessoal deixa aí no ar pra vocês vocês viram aí o que o o doutor Breno Grupo Pereira fala que o o cliente dele é de reputação ilibada né sem manchas sem qualquer outro tipo de meio mas nós mostramos aí pra vocês simplesmente que o que ele diz não é verdade desde já nós te agradecemos muito obrigado e até o próximo vídeo até a próxima Tchau